Começamos o nosso giro com notícias do Centro-Oeste de Minas. Em Formiga, uma reunião entre o secretário de Desenvolvimento Humano, o coordenador do curso de Medicina Veterinária da Unifor, e a equipe do Serviço de Inspeção Municipal, marcou o início de um projeto desenvolvido em parceria com o programa Leite de Qualidade. O programa vem para incrementar o projeto de valorização e fortalecimento do queijo produzido em Formiga, e também para atender a uma demanda dos produtores de leite e dos laticínios, no qual será possível adequar a qualidade do leite cru com a legislação vigente. Na BR-262, em Córrego Danta, um homem ficou ferido após o motorista de uma carreta tanque carregada de leite perder o controle direcional do veículo e tombar as margens da rodovia. Com o impacto, o motorista sofreu ferimentos leves e foi levado para o pronto atendimento de Campos Altos. Também na BR-262, desta vez em Campos Altos, outro acidente. Um veículo apresentou falhas elétricas. O motorista perdeu o controle do carro, saiu da pista e parou em meio à vegetação, às margens da rodovia. Por sorte, o motorista saiu ileso. Das 505 cidades brasileiras banhadas pelo Rio São Francisco, Lagoa da Prata é a única que trata 100% o esgoto. De acordo com o prefeito Dijane de Oliveira Nunes, esta conquista, alcançada em 2015, só foi possível graças aos grandes investimentos realizados para evitar a poluição do Velho Chico. Por causa da estação de tratamento que foi construída com recursos do programa e aceleração do crescimento, foram investidos cerca de 32 milhões de reais. O esgoto da cidade é 100% tratado e nenhum problema de esgoto chega ao Rio São Francisco. A manutenção da estação de tratamento custa ao município um milhão de reais por ano. O prefeito afirmou que o valor engloba o custeio com peças, maquinário e toda a operacionalização do trabalho de tratamento de esgoto. Segundo o levantamento do Comitê da Bacia Hidrográfica do São Francisco, as outras 504 cidades têm, no máximo, forças ou lagoas de estabilização e não tratamento de esgoto. Indo agora para o sul de Minas, em Furnas, a empresa Lock Temp, responsável pelos serviços de vigilância não armada na hidrelétrica, vem atrasando o salário dos profissionais que não receberam em novembro, dezembro e o 13º. De acordo com os vigilantes, quando eles recebem, o salário é parcial, sempre ficando um restante para o próximo mês. Ainda, segundo informações, a empresa anterior, a Lock Temp, pagava o salário em dia, porém, perdeu a última licitação. Segundo a empresa, o salário dos vigilantes está atrasado, pois Furnas está atrasando os repasses. Já a empresa Furnas Centrais Elétricas informou que não existe nenhuma pendência de pagamento. O Ministério da Saúde ampliou o uso da vacina Pfizer Baby contra a Covid-19 para crianças entre 6 meses e 4 anos de idade, mesmo sem comorbidade. Anteriormente, o imunizante era liberado para o uso apenas em crianças de 6 meses a 2 anos. Apesar da liberação, o uso da vacina deve seguir priorizando as crianças com comorbidades. Para o restante do público, a aplicação seguirá uma ordem de faixa etária. Em nota técnica divulgada pela Anvisa, a pasta ressalta que a decisão se deu devido ao aumento no risco de casos graves pela Covid-19 em crianças com menos de 2 anos de idade e com a chegada da nova variante, que vem causando um aumento recente no número de casos. Encerramos o nosso giro falando sobre o prêmio da Mega da Virada, que subiu 50 milhões e foi de 450 para 500 milhões de reais. O prêmio deste ano é 32% maior ao de 2021, que pagou 378 milhões de reais, o maior das loterias no Brasil até o momento. De acordo com a Caixa, se o valor total do prêmio for aplicado na poupança, o ganhador receberá por mês uma quantia de 3 milhões e 500 mil reais de juros. As apostas da Mega da Virada já estão abertas desde o dia 16 de novembro e podem ser feitas até às 17 horas do sábado, dia 31. Diferentemente das apostas da Mega Sena durante o ano, o prêmio da Virada não se acumula. Caso ninguém acerte as 6 dezenas, o prêmio será dividido entre quem acertar 5 dezenas. O sorteio acontece no dia 31 de dezembro e as apostas podem ser feitas em qualquer lotérica do país, pelo aplicativo Loterias Caixa ou pelo portal Loterias Caixa. Para quem é cliente da Caixa Econômica Federal, é possível fazer apostas também pelo Internet Bank. A aposta simples com 6 números custa R$ 4,50.